Fala aí galera do canal, tudo tranquilo? Hoje eu tenho um videozinho legal para vocês, vou estar mostrando a vocês como deixar o seu, sua tela inicial transparente, seu celular transparente, é muito legal essa função, vocês vão gostar muito. Primeiro passo a gente vai ter que vir aqui na PlayStory, você vai na PlayStory do seu smartphone, aqui você digita transparente, eu já estava aqui, transparente câmera screen, vai aparecer esse programa aqui, transparente câmera screen, vou estar mandando instalar, vocês vão curtir bastante, você vai ficar com a sua área de trabalho, vai ser como se o celular fosse transparente. Está terminando aqui a instalação. Instalado, a gente vai abrir ele aqui, transparente, vai perguntar aqui, você vem em continue, ele vai estar carregando aqui. Propaganda, sai propaganda, fecha a propaganda. Feito aquilo, apareceu aqui, transparente screen, é onde vocês vão estar utilizando aqui, transparente screen, vai em permitir, que eu não vou aceitar agora. Aqui ele te pergunta, transparente wallpaper, my wallpaper, outras funções dele, mas o que a gente quer é essa daqui, transparente wallpaper, chato pra caramba. Está vendo, vocês abriram lá, você vem aqui em definir plano de fundo, tela inicial ou tela de bloqueio, vou botar só na tela inicial. Pronto, ele já vai estar configurado. Pronto, deixa eu ver a coisa aqui, vocês vão ver que ele vai estar... Está vendo, ó, todos os meus aplicativos como se o celular fosse, ó, transparente. Ó, está vendo, ó, como se ele fosse transparente. Pode estar mexendo em qualquer aplicativo aqui, no iFood aqui, ó, ele vai abrir normal. Voltar pra tela inicial, ó, de novo ele está transparente. Certo, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou colocar de lado aqui pra vocês verem também, ó. Ele fica transparente com os seus aplicativos aqui na tela. É isso, espero que vocês tenham gostado da dica. Se gostou, dá um... Dá um like lá, inscreve no canal. E um abraço aí pra vocês e valeu! Valeu! No, there ain't no stopping us No, wephones... E aí